Olá Glossy Glossy! Bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Vocês estão dizendo que a Soriana está tão perfeita. É verdade, vocês muitas vezes até perfeita, outras vezes até com uma esgadelhada. Há dias que dá e outros dias que não dá. Mas hoje vocês é domingo. É sim. E eu vou fazer uma viagem. Vocês vão todos comigo. Vamos sim. Vamos viajar. Vocês ficam desse lado e eu fico daqui. Que é por causa do Covid-19 vocês. Vamos à Ilha Terceira. E o que é que vamos fazer à Ilha Terceira? Vamos comer. Porque é o melhor que fazemos agora. Comer. E vamos comer o quê? Vamos comer uma deliciosa alcatra à moda da Ilha Terceira. Bem, ou seja, a minha carne, apesar de viajarmos até à Terceira, ele veio do talho rosa. Vocês, sim. Vocês podem fazer a carne que estiverem na sua terra. Não tenham que ir diretamente ao sítio pescar. E, ou seja, a carne foi do talho rosa. Eu vou dizer que ela é as carnes aqui. Vocês sabem que o talho rosa é uma Itália de preferência. Que eu aconselho a ser o talho de vocês também. Porque tem lá tudo o que nós precisamos. E, acima de tudo, higiene e simpatia. Vou repetir isso muitas vezes, mas é a pura da realidade. E vocês, quanto à alcatra e quais são as carnes, isso já falamos nos ingredientes já a seguir. Glossos e glosas. Para esta delícia de alcatra, vamos precisar de carne. Claro, não. Pronto. Eu tenho aqui vocês assã. Mas vocês, pode ser carne da cabeça, pode ser assã. Ei, sem vocês. Se vocês tiverem dúvidas na carne, cheguem ao talho rosa e digam assim. É cara, aquela carne que a Soriana fez na receita da alcatra da terceira. Pronto. E eles sabem. Ou então vocês dizem, é cara carne para fazer a alcatra da terceira. E eles sabem o que é vocês. Pronto. Um chambão. Vocês, a minha carne está temperada já com sal. E é o seguinte. Esta daqui eu vou cortar. Quem não quiser cortar, não corte. Eu vou cortar a minha. Vamos precisar de vinho de cheiro, o quanto basta. Um copo de água. Humeta 150 ml. Mas vocês, o copo de água pode não ser necessário. Três colheres de sopa de manteiga de vaca. Uma cabeça de alho. Vocês terem a parte fora e deixem essa assã. E lavem muito bem. Três folhas de loiro. Te sinto de fimo. Vocês, não é bacon, nada disso. Te sinto de fimo mesmo. E eu tenho este aqui. Te sinto de fimo. Do rosa. Vocês estão a ver. Pronto. Eu deixei isso aqui. E também, vocês, o meto é assim. Eu já piquei assim aos bocadinhos. E retirei a pele, porque eu não quero a pele. Quem quiser a pele, deixe a pele. Eu retiro. Duas a três cebolas. Vocês, pode ser às rodelas, como pode ser assim. Eu cortei em quatro partes e depois fiz uma, duas, assim. E foi cortando várias. Ficou assim, ó. Pimenta da jamaica, o quanto basta. E banha o quanto basta. Estes são os ingredientes necessários para a nossa alcatra. Para acompanhamentos, isso é tudo uma opção, vocês. Vocês podem acompanhar com batatinha. De várias maneiras. Assada. Como vocês quiserem. Vocês escolhem. Pré de batata. Pré de batata doce. Quem tem aí no canal vocês um vídeo que é uma autódica maravilha. Com arroz. O que vocês quiserem. No meu caso, este eu vou acompanhar com arroz branco. E agora, vamos à preparação. Vocês. Eu vou cortar a minha carne e vou mostrar a vocês, se vocês quiserem ver. Não pode ser bocados pequenos, tem que ser bocados grandes. E isso que já está dividido aqui, eu vou cortar. Pronto, vocês. A minha carne está cortada, mas vocês já sabem. Cortar a carne é uma opção. Pode ser inteira e pode ser cortada. Eu corto vocês para para ser mais fácil de tirar. Bem, vocês. Eu agora vou começar a preparar o meu alguidar. Que é colocar toda a banha dentro do alguidar. E vamos untar ele muito bem. Agora, depois do alguidar bem untado, colocamos a cabeça de alho aqui no fundo. Cebola. Não tudo, a vocês, mas bastante. Algumas pimentas da jamaica. Agora, vocês. Colocamos uns bocados de tercém. Vou colocar a folha de leiro, vocês. Vou picar sem. E agora, vocês, eu coloco o chão bom. Vocês. Aí sei. A minha carne está temperada, mas se vocês quiserem. Vocês podem temperar só na hora de pôr no alguidar. Eu prefiro que ela já fique temperada e não pôr mais sal. Agora, colocamos mais cebola. Agora, colocamos a carne. Aqui está a carne. Agora, mais cebola. O resto da cebola. Mais uma filhinha de leiro, vocês. Eu vou colocar aqui. Vocês podem picar se quiserem. Se não quiserem, podem pôr inteiro. Mais vocês. Uma pimenta da jamaica. Se pode ser ao gosto, vocês. E o restante desse sem. E agora, vocês. Vamos colocar o venho. Nós vamos usar um pouco de água. Mas é 100. Eu não vou usar os 150 ml. Vou só usar um pouco mesmo. Vocês. É 100. Eu usei só 100 ml de água. Só um bocadinho. Eu usei de vinho 600 ml de vinho de cheiro. Agora, isso depende da quantidade que vocês vão fazer. E do tamanho do alguidar. Mas vocês têm que cobrir a carne. Tem que ficar sem vocês. Claro que não é tão dramático. E agora, por fim, vocês. Colocamos as 3 colheres de sopa de manteiga. Bem, vocês. A minha alcatra está pronta para ir ao forno. Agora, vamos a temperaturas. Vocês. A alcatra, vocês sabem que é feita em forno de lenha. Claro que também há pessoas que fazem-me ser forno a gás, elétrico, pronto. E é o que eu vou fazer. Eu sei que a minha irmã faz-me ser forno de lenha e dura mais ou menos umas 4 horas. Mas eu vou fazer o meu forno que é elétrico. Então, eu só irei dizer a vocês o tempo que dure quando ela estiver pronta. E a temperatura, vocês sabem que o forno de lenha é muito quente. E então, eu vou dar o máximo no meio de 220. E a temperatura, cada um faz como achar melhor no seu fogão. Porque uma coisa é fogão de lenha e outra coisa é elétrico e outra coisa é de gás. Pronto, vocês. Manteiga corcoada, alcatra pronta para ir ao forno. Mas antes de ir ao forno, temos que cobrir-la com papel alumínio. E está pronta para ir ao forno. Glazes e glazes e a nossa alcatra à moda da Ilha Terceira está prontíssima. Como eu disse a vocês no princípio, eu soube acompanhar com arroz branco. Esta foi a minha escolha. Agora vocês já têm aqui o meu arroz branco preparadém. Eu pus aqui umas tirinhas de pimenta salgada porque eu adoro pimenta salgada. e agora vou tirar a nossa carne do alguidar. E aqui está o nosso empratamento. E agora vocês, antes de eu ir à prova, vou dar algumas dicas a vocês porque aí sim, depois vocês passam-me o vídeo e vão-me perguntar coisas que eu já disse no vídeo. É o seguinte. A alcatra só pode ser feita no alguidar de barro. Não pode ser feita no pirex, nada disso. O poder até pode, mas o sabor é outro. Mas aí depois não vêm dizer que não está saborosa. Tem que ser no alguidar de barro. Tem que ser da maneira que está aqui. Não há nada a modificar. Isto sem a alcatra da Ilha Terceira. Então, bem, vocês aí sim. No forno de casa, que é o meu caso, o caso de muita gente, vocês não vão colocar a meio. Vocês coloquem mesmo na base do fogão em baixo. E aí sim, vocês. No meu fogão, levei três horas e meia. E pus em baixo. E eu disse algo mal quanto ao meu forno. Não é 220. São 240. E eu fiz alcatra tudo nos 240 às 3 horas e meia. Pronto. Agora isso depende do forno de cada um. E de um de vocês vão fazer. O meu é elétrico. O de vocês pode ser a gás. E os outros pode ser no forno a lenha. Ok? Nesta parte estamos entendidos? Agora sim. Vamos à prova. Eu não vou usar faca aqui vocês. Porque esta carne está super terrinha. Está mesmo uma maravilha. Vocês que veem. Assim só. Ela está a tirar. Vou passar um pouco de arroz. Aqui no molho vocês. Vocês. Eu não vou prolongar isto muito mais. Porque assim. Eu preciso comer isso urgentemente. Porque isto está uma autêntica maravilha. Isto está uma delícia vocês. Isto é muito 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 bom mesmo. Dá trabalho. Dá. Leva muito tempo no forno. Leva vocês. Mas isto compensa. Isto é uma autêntica maravilha. Tenho que agradecer à minha irmã que está na terceira. Que ela é que me dê esta receita mesmo. Da terceira. Espero um dia desses. E realmente à terceira. Quando este Covid estiver mais calmo. E aí. Eu também vou comer de forno da minha irmã. Uma excelente alcatra. E agora vocês já sabem o que é que têm que fazer. Esta receita. Que vão deliciar-se. Com um pãozinho de casa. Pão de milho. Um vinho. O que vocês quiserem. Vocês vão mesmo deliciar-se. Não esquecer. Fazer like no vídeo. Subscrever o canal aqui em baixo. Onde diz subscrever. E toque no sininho ao lado. Para receberem todas as notificações dos meus vídeos. E like na página de Facebook. Se vocês tiverem alguma dúvida. Contatem-me lá. No Instagram. Podem-me seguir. Também podem-me contatar lá. No grupo. Podem-me pedir para aderir. A tweet receitas de uma suriana. Partilhem muito os vídeos. E agora vou regressar a São Miguel. Até o próximo vídeo.